Hoje, nós temos essa terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. Está previsto hoje para as quatro horas da tarde, horário de Brasília. Existe essa... Eu acho que o principal objetivo é criar esse corredor humanitário, porém, a Rússia acusa a Ucrânia de um crime de guerra, e aí vem toda uma discussão por isso. Por outro lado, apresenta também a possibilidade para que os refugiados saiam pela Bielorrússia, e aí vem o questionamento dos ucrânios. Não, porque eles são aliados da Rússia, então não podemos sair por lá. Nós temos um impasse, mas fato é que hoje nós temos a terceira rodada com a tentativa de liberar a passagem, criando esse corredor humanitário para os ucranianos. Nós estamos falando de uma população muito extensa. Nós estamos falando de 44 milhões de pessoas. É muita gente. E isso precisa... Nós já conseguiram sair de lá? Um milhão e meio. Isso num primeiro momento. Essa informação a gente está batendo desde sexta tarde. Então esse número pode ser maior, Paulo. Olha, o trem com refugiados... Olha, esse trem agora, Paulo, imagens ao vivo. A Mônica está me passando agora aqui pelo ponto que são refugiados que estão chegando na Polônia neste exato momento. E olha, a informação que as pessoas que estão dentro desse trem são crianças que perderam seus pais nessa guerra. Olha essa imagem, gente. Lembrando que as imagens que nós estamos mostrando ao longo da semana são de mulheres e crianças andando pelas estradas com malas, com bagagem de mão, fugindo da guerra. Os homens não estariam conseguindo sair de território ucraniano porque são obrigados a lutar. As imagens que chegam agora e a informação que chega é justamente desse trem repleto de crianças, que são imagens muito fortes, que vão entrar para essa história da guerra sangrenta. Nós já tínhamos a Ucrânia falando em 11 mil soldados russos mortos, o que não dá para você precisar, porque ontem, conversando com um colega jornalista, ele falava de como está difícil essa guerra da informação no território de conflito, porque para os ucranianos, os jovens, 80% da frota já foi eliminada e são poucos russos jovens que estão atacando. O que não é verdade, nós temos aquela coluna de quase 60 quilômetros de carros de combate a 30, 40 quilômetros da cidade de Kiev. A Rússia vem cercando em direção a Kiev, já tomou Crimeia, Dombás, então ela vem como um cinturão. O objetivo russo seria a de dividir a Ucrânia. Nós temos esse sentimento de resistência com pelo menos 16 mil voluntários de diversas partes do mundo, portugueses, alemães, que estão cruzando a fronteira da Polônia em direção a Kiev ou em direção ao território ucraniano para lutar na resistência, se juntando às Elinx. Elinx que pede que a população resista à invasão russa. Enquanto isso, famílias estão sendo destruídas. E essa imagem da criança, ontem eu cheguei a comentar aqui, Marco Antônio, da inocência da criança, né? Porque a mãe pega a criança e sai pela estrada. Muitos estão andando 30, 40, 50 quilômetros, tentando fugir de trem, de carro ou a pé, tentando chegar à cidade mais próxima da Polônia para fazer o embarque no trem. E agora, nas imagens que nós estamos mostrando, a imagem emblemática de crianças que perderam seus pais neste conflito. Ou seja, nós não temos a mínima noção da crueldade que possa estar aqui, que pode estar acontecendo dentro do território ucraniano. Marco Antônio. É uma situação realmente complicada. A empatia gera muita empatia. Qualquer cena relacionada a esse êxodo massivo de pessoas que têm que fugir das suas casas, aquela velha questão, né? O que você levaria com 10 minutos para sair de casa? Sendo surpreendido com bombardeios na sua cidade natal? É complicado. Mas agora eu vou te convidar também, William, para uma reflexão no seguinte sentido. Essa guerra de informação, ela deixa a gente muito na dúvida a respeito do que é verdade, do que vem de informação realmente factível com o que a gente tem visto. Eu fico sempre tentando compreender a dinâmica dos números. Então, a ONU fala em 350 mortos, salvo engano, sexta-feira, a última vez que eu vi, sexta-feira entre sexta e sábado, 350 mortos, civis mortos. Enquanto que o governo ucraniano fala em 3 mil, aproximadamente. E fala que já teve 9 mil baixas de soldados russos. A gente fica sempre com uma dúvida cruel com relação ao impacto que teve com relação aos desaparecidos, as pessoas que estão fugindo e que estão sendo prejudicadas por conta desse conflito. Então, é muito complicado quando você... Mesmo que todos nós aqui nos solidarizamos com a Ucrânia e somos contra a invasão da Rússia, mas é a transmissão de notícia, e eu volto para esse ponto porque é a grande questão da atualidade, o que a gente sempre fala de fake news ou, às vezes, de um excesso na tentativa de manipular a informação, tem algumas coisas que são colocadas e que são muito alarmistas. E eu tenho um pé atrás com relação a isso. Por exemplo, a questão do incêndio que teve na usina nuclear é sério, muito. É uma situação complexa, bastante. Quem causou um incêndio? Não dá para saber. A gente não sabe se foram os ucranianos ou se foram os russos. Um lado fala que foi o outro e vice-versa. Sim. Daí você tem algum alarmismo transmitindo por alguns meios de comunicação no sentido de que poderíamos ter um desastre nuclear dez vezes maior que Chernobyl. Não. Não. Vários estudiosos já se manifestaram a respeito do assunto. Tem um Instagram muito bom chamado Árvore do Futuro que fala de questões climáticas e ambientais muito sério. É pautado por análises científicas de pessoas que estudam o assunto e que falam que as usinas nucleares mais modernas elas não têm elas têm capacidade de aguentar William um Boeing caindo em cima delas. Para você ter uma ideia da quantidade de aço e de concreto que elas têm. O que pode acontecer dentro desses sistemas de segurança dessas usinas nucleares é uma mitigação que levaria a uma contaminação como o Three Mile que teve já nos Estados Unidos ou no máximo uma Fukushima. Então eu coloco isso por causa do alarmismo que as pessoas acabam entrando. Nós também podemos entrar nesse meio da informação falsa porque nós não estamos em território ucraniano. E eu vou te dizer uma coisa ouvindo os jornalistas no mundo inteiro eles falam o seguinte olha nós dormimos na Rússia e acordamos na União Soviética porque mudou a regra do jogo. Hoje se você usar a palavra guerra você vai preso. Então hoje a liberdade de imprensa dentro do território russo ela foi caçada. Hoje nós estamos vivendo a guerra da informação e da contra informação. As agências de inteligência e existe um esforço muito grande para buscar o que é real porque nós estamos no 12º dia de combate. O exército russo segundo as primeiras informações ou as últimas informações na verdade ele continua a ofensiva total contra a Ucânia bombardeando a segunda maior cidade do país como o Krakiv tentando cercar a capital Kiev as imagens de satélite mostram justamente essa mobilização. O trem e quando nós chegamos é um trem de crianças órfãos que estão chegando agora. Nós estamos na verdade vendo imagens de mulheres e crianças que são as imagens que se repetiram no final de semana dessas pessoas cruzando a fronteira saindo de Lviv e indo para a Polônia que Lviv seria a cidade mais próxima que está servindo como se fosse uma central de recebimento desses refugiados você via claramente mulheres e crianças andando pelas ruas atravessando a fronteira chegando a estação e aí é o que nós estamos vendo crianças e mulheres os homens muitos estão ficando dentro de território ucraniano